E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. E hoje para a gente falar sobre ponto de envio, pessoa física, mercado livre. Fica comigo aí nos próximos minutos. Esse é o momento que eu falo, já não entendo mais nada. Na verdade, vou tentar entender junto com você aqui o que pode estar acontecendo, tá? Vamos voltar para a origem e o surgimento do ponto de envio. O ponto de envio nasceu para ser um intermediário entre mercado e envios coleta, né? Porque a pessoa tinha que ter um volume, o coletas é caro, né? Coletar é caro, então o ponto de envio nasceu como uma solução simples. Aonde você pede para a pessoa levar o produto até um ponto de envio, uma agência do mercado livre. E isso traria um benefício, a profissionalização daquele vendedor, porque ele teria que enviar nota fiscal e com isso também ele diminuiria os passos para entrar no Fulfillment. Até aí, pegamos, né? Reduz o custo do coletas, o cara já não tem mais uma barreira para poder ir para o Fulfillment e começa a fazer sentido. E aí nós somos surpreendidos, porque faz uns 15 dias, mais ou menos, vários vendedores, pessoas físicas, começaram a ser chamados e antes o que eram 30 dias para regularizar quando uma conta pessoa física era chamada para poder colocar nota, passou a ser tipo semana que vem. Daqui 3 dias, daqui 5 dias, você tem que levar no ponto de envio. E a galera está pirada, surtada, porque não tem como abrir uma empresa tão rápido, não tem como resolver isso, principalmente no momento atual. Beleza. E aí um dos nossos alunos trouxe uma resposta diferente, foi uma resposta do chamado que ele abriu, e ele falou, cara, não consigo regularizar o meu negócio e colocar. E aí, essa resposta veio. Se não pedir nota fiscal para você, você está na isenção, você pode levar no ponto de envio com uma declaração de conteúdo normal. Então a gente muda a orientação, né? Então, o que acontece se chegar no dia X, que é o dia que eu tenho para regularizar? Cara, se liberar a etiqueta, leva no ponto de envio, mas com a etiqueta do coletas. Se sair a etiqueta do correio, leva no correio e não leva no coletas. A etiqueta é bem diferente, tá? Você vai conseguir ver os dois tipos de etiqueta. E isso traz também uma confusão para a gente, porque será que se é uma declaração, o Mercado Livre fez algum acordo, como o Melhor Envio tem com a Jadlog, você pode postar com declaração de conteúdo na Jadlog, eles vão fazer isso por trás ali, porque você vai estar levando um ponto de envio. Mas será que eles vão usar transportador? O que a gente notou, vários pontos de envio aceitando mercadorias maiores, anúncios que tinham saído do Mercado Envios, voltando a ter Mercado Envios. Então, isso é uma modificação. Pode ser uma evolução, mas é uma mudança. E no meu ver, até uma mudança de objetivo. Onde você pega o objetivo, que era realmente pedir nota fiscal, e eu coloco ele de lado no momento, profissionalizar exatamente o seller naquele momento, e eu começo a olhar para tentar descentralizar correio. Então, me contem aí, se aconteceu com você, se você tem notado se tem ido de transportador os seus produtos? Senão, na minha visão, perde um pouco a função. Porque eu tiro coleta, eu tiro a possibilidade do cara ter uma coleta de correio, que ele tira o negócio dele, mas também não peço nota para eu usar 100% correio. Então, coloca aí para mim o que vocês têm sentido, né? E ao mesmo tempo, o que tem acontecido. Se aconteceu com você, manda aí para mim, para a gente também começar a balizar, e começar a entender o que está acontecendo. Porque eu não compreendi, e eu acredito que nem, talvez, lá dentro o pessoal tenha compreendido, tá? Mas, se você foi chamado ao coletas, e a etiqueta sair normal, sair como de correio, você foi chamado ao place, perdão, ao ponto de envio, e a etiqueta sair como correio, leve no correio. Se sair como uma etiqueta do ponto de envio, leva no ponto de envio. Se pedir a nota fiscal para liberar a etiqueta, coloca a nota fiscal. Essa é a orientação que a gente tem. Um grande abraço a você e vambora! Tchau! 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 Tchau!